O pescador tem dois amor Um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois amor Um bem na terra, um bem no mar O bem de terra é aquela que fica na beira da praia Quando a gente sai do bem de terra É aquela que chora, mas faz que não chora Quando a gente sai O bem do mar é o mar, é o mar Que carrega com a gente pra gente pescar O bem do mar é o mar, é o mar Que carrega com a gente pra gente pescar O pescador tem dois amor Um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois amor Um bem na terra, um bem no mar O bem de terra é aquela que fica na beira da praia Quando a gente sai O bem de terra é aquela que chora Mas faz que não chora quando a gente sai O bem do mar é o mar, é o mar Que carrega com a gente pra gente pescar O bem do mar é o mar, é o mar Que carrega com a gente pra gente pescar O pescador tem dois amor Um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois amor Um bem na terra, um bem no mar